Mas a informação aqui não para, nós vamos ao vivo, o repórter Marcos Couto está na telinha agora ao vivo, de qualquer ponto da cidade, abre a tela, abre a tela, com Marcos Couto, boa noite Marcos. Boa noite Douglas, boa noite a você que acompanha o Cidade Alerta Sanjipe. Olha, moradores aqui da rua São Cristóvão, que fica no trecho da Avenida Pedro Calazães, com rua Siriri, logo ali, estão sofrendo, sabe com quem? Com aqueles homens que estão se armando na antiga plantonista, que fica na rua Laranjeiras, aquele prédio abandonado, onde um jovem inclusive foi assassinado pela rua de Pedro Calazães. Aqui na rua São Cristóvão existe um mini condomínio, várias casas, várias casas existem aí. O que acontece? Esse empreendimento dá fundos para a antiga plantonista. O que acontece? À noite, na madrugada, essas pessoas armadas invadem aí e estão decididas tirar as pessoas que moram aí. As pessoas pagam aluguel. O proprietário está ali conversando com o policial, a sexta companhia independente foi acionada. Observe aí a polícia militar aqui presente, sexta companhia independente conversando aí com a comunidade. Possivelmente foi o comandante-geral da polícia militar que enviou esses homens. Agora detalhe, a população está aqui temerosa porque na madrugada e no calar da noite, os marginais, que existem pessoas de bem, mas existem marginais, que exatamente estão num antigo prédio, voltaram para o antigo prédio da antiga plantonista, que funcionava plantonista, aqui no centro comercial de Aracaju. Essas pessoas disseram, ou seja, esses homens armados, disseram que essas pessoas que estão aqui, não vou mostrar o rosto, mas essas pessoas que moram, que residem na rua São Cristóvão, em um mini condomínio, se essas pessoas permanecerem nesse condomínio que fica na rua São Cristóvão, as pessoas que moram no antigo prédio da plantonista vão invadir, as pessoas que moram na rua São Cristóvão pagam aluguel, como é o caso dessas pessoas aqui. A gente vai mostrar aqui ao longe, elas pagam aluguel, mas os outros não. Eles disseram a esses moradores que aqui a polícia não chega, aqui está mostrando que a polícia está aqui. E a informação, que é através do CIOSP e também do Comando Geral, que a Sexta Companhia, com apoio da especializada Rádio Patrulha, vai entrar no prédio. Porque há uma denúncia de homens armados nesse exato momento no prédio. Eu volto com mais informações a qualquer momento, porque os policiais aqui, da Sexta Companhia Independente, está conversando com essas pessoas, com esses moradores, e a qualquer momento, outras informações, inclusive, direto lá do prédio, onde funcionava a antiga plantonista aqui em Aracaju. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. O flagrante da TV dos Sergipanos, com imagens de Remy Costa, apoio de Tênison Trindade, Marcos Couto. Douglas Magalhães. Obrigado, Marcos. Isso vai dar um problema danado, Yunus. Boa noite, né? Boa noite. Isso vai dar... Isso está... Olha, é melhor prevenir do que remediar. Já vimos há quase quatro meses com problemas, sucessivos problemas, nessa invasão da Babilônia. Para que os senhores tenham uma ideia, se estão em casa, aqui na rua, são laranjeiras. 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 Tem uma entrada. Aí faz a entrada, faz um L, outra vai sair lá na Pé do Calazans. Um prédio enorme. Muito grande. Muitas salas que eles fazem de apartamento. E aí, meu amigo, lotado de morador de rua, uma bomba relógio. Douglas, precisa mais do que nunca que o Estado adote as providências, mas também que o proprietário adote as providências no sentido de retomar a posse daquele local. O abandono do prédio deste e de outros prédios nas regiões criam problema sério para a segurança pública. Mais do que nunca, esses prédios precisam ser reintegrados à posse deles, à iluminação colocada, às portas, para que possa atender às necessidades e não às invasões que, neste caso, têm gerado desconforto para toda a comunidade daquela região. Já tivemos questão de homicídios, tentativas. Até quando iremos permanecer com esta situação? Precisa-se, mais do que nunca, de uma ação mais do que da polícia. Simplesmente a polícia militar não trará a solução deste local. Precisa-se uma atitude do Estado, precisa uma atitude do proprietário do imóvel para que se tenha uma solução definitiva. A polícia sempre realizando as operações, você observa nas imagens, vai no local, faz abordagem, encontra materiais abandonados, portas quebradas e vai embora. A polícia não permanece naquele local. Por isso que, volto a dizer, precisa-se que o proprietário assuma a posse... E nem é para permanecer, né, Iuso? Nem para permanecer. Claro, porque a polícia fica lá, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, será impossível. Então, está fazendo o papel inicial, que é uma ação ostensiva no local, vai sair do local, precisa-se, sim, que o proprietário assuma a posse do seu prédio. Então, precisa ter uma ação conjunta, todos os mecanismos, todas as instituições, para que a gente tenha uma solução. E não tenhamos, mais uma vez, que falarmos aqui sobre homicídio, violência ou roubos nessa região. Um ótimo ponto para fazer um pensionato, uma pousada, uma coisa assim. Será que não tem quem aluga, sair? São três andares, Iuso. Sim, nessa situação que nós estamos, de uma crise de coronavírus, será que não pode ser requisitado pelo Estado, ocupado pelo Estado, para que se tenha um local para atender a comunidade? Ou uma solução? Também. Situação de emergência, talvez justifique a presença do Estado ou do município para se trazer uma solução para aquele local. O que não pode é aquilo ali. Sinceramente, não pode, porque a população é em conflito. Tudo começou, eu vou contar um pouco da história ali da Babilônia. Tudo começou quando fizeram um arrombamento em uma casa que fica na esquina da São Cristóvão, que vende pneus e rodas para veículos. Fizeram um grande arrombamento. Esse grande que eu coloquei aqui, porque levaram muitas rodas e pneus. E aí a polícia procura daqui, procura dali. E no final das investigações, as roubas e os pneus estavam aonde? No local onde funcionava a delegacia plantolista. Isso demorou pouco. Foi desativada com três meses. Já estavam fazendo do local onde era a delegacia um depósito de produtos furtados e roubados. De lá para cá descobriram que aquilo ali era a Babilônia. Aí tocaram fogo na Babilônia. E a vizinhança não tem mais sossego. Tentativas de homicídios, diversas outras ocorrências. A polícia não para de andar ali. A guarda municipal teve que colocar um plantão lá no centro pop em função da Babilônia. Ô Babilônia danada! Está na hora de usar o braço forte, entre aspas, do Estado e cobrar também do seu proprietário uma solução definitiva. Afinal de contas, não é justo que toda a sociedade que mora ao redor esteja sendo prejudicada, esteja tendo sua casa invadida, roubos e outros crimes mais. Buscamos uma solução antes que um mal maior possa acontecer naquela região, Douglas. Tá bom, é melhor prevenir do que remediar. Vai acontecer alguma coisa? Se deixar, o bicho vai pegar Marcos Cotto de novo. Vamos lá, telinha. Olha o Marcos Cotto, tem informação. Marcos Cotto já está lá. Já está na Babilônia, Marcos? Exatamente, Douglas. Olha, ali atrás existe o prédio da antiga plantonista. Nós estamos entrando aqui pela garagem, onde funcionava a garagem da antiga plantonista. Aqui é a avenida, logo aí atrás, a avenida Pedro Calazães. Fazendo um L para a minha direita, existe lá a entrada principal, que é pela Rua Laranjeiras. Observe aqui os troços aqui do portão. Ali, verdadeiro cenário de guerra. E aqui, falando em guerra, eu falo na Polícia Militar de Sergipe. Policiais da 6ª Companhia Independente, que tem à frente o Major Braga, está aqui, presente ao antigo prédio da plantonista. O que significa isso? Significa dizer que esses braços policiais militares não têm medo de obstáculo, não. Para eles, não existem barreiras. É o que está sendo demonstrado agora. Fortemente armados, estão preparados e esperando o momento oportuno da chegada de mais reforços. A antiga Babilônia, a informação que chegou ao nosso conhecimento, que o comandante-geral da Polícia Militar, que o comandante-geral da Polícia Militar, Marconi Cabral, determinou que a 6ª Companhia Independente, que fica aqui no Centro de Criatividade, juntamente com algumas especializadas, a exemplo do Getan, do GAT, Choque e Rádio Patrulha, viessem até aqui. Por quê? Aqui já foi considerado o quartel-general da bandidagem. Existem pessoas de bem, mas também pessoas que são fora da lei. É tão prova disso que aconteceu um homicídio recentemente aqui, aqui pelos fundos. Mostra aqui, Remy. Ali, naquela casa de número 510, onde tem lá Adjean, céu. O rapaz ia abrir o comércio. Foi assassinado com uma arma branca. Várias pessoas apedrejaram a casa dele. Tá lá fechado, ó. Literalmente. Quem mora por aqui, ó, atrás das grades. E outros, não arriscam mostrar o rosto. Mas aqui, a Polícia Militar já está disposta a entrar. É o que recebeu de informação. Porque quem mora na rua São Cristóvão, quem reside na rua São Cristóvão, há exemplos daquelas pessoas que moram em um condomínio, que nós mostramos também no início dessa reportagem, as pessoas estão temerosas. Na madrugada, homens armados pularam os telhados ali, chegaram até esse condomínio, pela rua São Cristóvão, e ameaçaram os inquilinos, as pessoas que pagam o aluguel. E disseram a eles, vocês vão sair daqui, porque nós vamos ocupar. Só que a polícia foi acionada via Ciospo. O comando geral acionou a 6ª Companhia Independente e as especializadas. Vamos aguardar agora o desenrolar dessa história no decorrer das horas, no decorrer do dia. Por quê? As pessoas estão temerosas porque no calar da noite e na madrugada a ação dos marginais acontece. E quando o fato acontece, a notícia aparece direto aqui do antigo estacionamento da plantonista Centro Comercial de Aracaju com imagens de Remy Costa e com a viatura da 6ª Companhia Independente, repórter Marcos Couto. Para o Cidade Alerta, com ele, Douglas Magalhães. Obrigado, Marcos Couto. Novamente voltando da Babilônia, mostrando o problema. A gente não vai parar de mostrar esta bomba relógio até que alguma providência seja tomada. Por parte do governo, por parte do dono, seja lá de quem for. Mas uma providência tem que ser tomada. Tem que ser tomada. É uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde pública e tudo isso vem deixando a população local assustada. então precisamos sim tomar uma posição mais enérgica, mais contundente, porque a população, volto a repetir o que já foi tido, a população que mora na vizinhança tem se sentido incomodada. Ok, Douglas, muito obrigado.